Ó, você se lembra daquele homem? Tenho certeza que você lembra. Um homem que salvou uma mulher e a filha dela numa enchente no Rio de Janeiro. Essa imagem que já tá aí na tela. Amigos, ele se chama Marcos Vinícius, virou um herói nacional e a gente foi conversar mais com ele, que nos contou, tem o sonho de ser bombeiro. A imagem não sai da cabeça de muitas pessoas. Ela foi registrada no dia 21 de fevereiro em Nova Iguaçu. Mesma data do temporal que castigou vários municípios da Baixada Fluminense. Abre a porta! Não dá, a porta não abre. A porta! Para! O vídeo mostra Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, pendurado na porta do ônibus em que estava, salvando duas irmãs gêmeas. Em seguida, a mãe delas, dona Berlândia Coutinho. Pouco depois, o carro da família foi arrastado pela enxurrada. Ela tava sozinha. Ai, ela tava sozinha, meu Deus! Eu sou! Meu Deus! Na hora que estava salvando essa família, ele nem imaginava que a casa que morava estava sendo invadida pela força das águas. Ele perdeu tudo. Depois de um dia desse, eu come to com a minha tia. Tudo alagado. Hoje, Marcos Vinícius é reconhecido como o herói do povo. Mas depois que a rotina da vida voltou ao normal, ele decidiu se dedicar a um sonho antigo. Ser serviço é militar, mas o foco é ser bombeiro. Por causa que minha mãe sempre falou isso, mas eu não levava a sério, mas hoje tudo tá indicando isso. E eu quero muito ser bombeiro. E ele já está preparado para começar a estudar e se tornar um bombeiro militar. Mas como tudo tem um preço, Marcos é auxiliar em uma empresa de logística. Estou conversando com eles em encerrar meu contrato, mas eu ainda não encerrei. Hoje, esse herói do povo quer ajudar financeiramente a família e evitar que a casa onde mora com a tia não seja impactada com outras enchentes durante fortes chuvas que podem acontecer. O Marcos ficou conhecido em todo o Brasil depois da atitude heróica que ele teve. Ele arriscou a própria vida para salvar as duas crianças gêmeas e também a mãe delas que estavam no carro sendo arrastado pela força das águas. Depois de tudo isso, ele montou uma vaquinha virtual para poder arrecadar dinheiro, para poder ajudar a tia a reconstruir a casa dela e também a dele, que fica na parte do fundo aqui. O que chama atenção é que até agora ele já arrecadou algo em torno de 105 mil reais. O encontro entre Marco e Berlândia, o marido dela e as crianças, aconteceu no dia seguinte. Hoje, o rapaz virou um novo filho para essa família. Eu ganhei mais um filhão. Você é meu filho agora, hein? Meu Deus. Essas irmãs precisam de você sempre. Eu acho que foi Deus mesmo que botou eu no caminho da família dele e graças a Deus deu tudo certo. Maravilhoso, Marcos Vinícius, você já é um bombeiro incrível. Parabéns pela sua ação, né? Não tem nem aqui maravilhoso.